Nas últimas semanas, a Operação Ágata Amazônia 2024, Comando Conjunto UPIARA, intensificou o combate a crimes transfronteriços e ambientais na região. A ação foi coordenada pelo Ministério da Defesa e empregou mais de 1.500 militares da Marinha, Exército e Força Aérea, em uma área de mais de 600 mil quilômetros quadrados, área equivalente ao território da Ucrânia. A Operação Ágata Amazônia traz um impacto direto na conservação ambiental. Por meio de ações preventivas e repressivas, no período da operação, foram preservados 241 hectares de floresta, o que equivale a aproximadamente 241 campos de futebol. Além disso, mais de 80 quilos de mercúrio que seriam usados pelo garimpo ilegal foram apreendidos. Isso significa que todo esse material deixou de contaminar os nossos rios, o que impacta diretamente na saúde e bem-estar de populações ribeirinhas e comunidades indígenas. A drástica redução nos crimes ambientais nos rios da Amazônia, conseguida pela atuação das Forças Armadas, trouxe uma mudança visível na paisagem fluvial, como mostram imagens de satélite. A presença das Forças Armadas, em colaboração com 56 agentes de órgãos e agências nacionais, tem sido fundamental para fortalecer a atuação do Estado na região amazônica. Juntos, atuando por você, pela Amazônia e pelo Brasil.